Santa Cruz Onde os olhos de Deus se refletem Com desfecho de linda ternura Onde os olhos de Deus se refletem Com desfecho de linda ternura Salve, salve, terra bela Onde é que o morrinho da cruz A origem do seu lindo nome Pode vir na cidade de luz Santa Cruz, teus verdes, cartalvais Banhados pelo rio Itaim Mauro e verde, pendão da bandeira Retratando a beleza e vinda Mauro e verde, pendão da bandeira Retratando a beleza e vinda Salve, salve, terra bela Onde é que o morrinho da cruz A origem do seu lindo nome Pode vir na cidade de luz O teu povo em marcha celebra A cultura das nossas raízes Um tesouro dos antepassados Enriquecendo o nosso porvir Um tesouro dos antepassados Enriquecendo o nosso porvir Salve, salve, terra bela Onde é que o morrinho da cruz A origem do seu lindo nome Onde vir na cidade de luz Foi fundada e edificada Sob a voz e um povo reclama Por cultura e por liberdade Igualdade e também confiança Salve, 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 terra bela Onde é que o morrinho da cruz A origem do seu lindo nome Pode vir na cidade de luz Ó cantinho bendito da terra Ó elevo de brilho e luz Santa cruz Santa cruz és também meu Brasil Meu Brasil és também Santa cruz Santa cruz és também meu Brasil Meu Brasil és também Santa cruz Salve, salve, terra bela Onde é que o morrinho da cruz A origem do seu lindo nome Ó divina cidade de luz Santa cruz és também meu Brasil Meu Brasil és também Santa cruz Santa cruz és também meu Brasil Meu Brasil és também Santa cruz Amém Obrigado.